Salve, salve, rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Rapaziada O que vocês querem que eu falem pra vocês? O Belly Belly resolveu Caramba, ó O Real Madrid postou isso aqui na conta oficial E cara, de verdade Nada resume mais esse final de jogo Do que isso aqui, ó Que é o Belly Ram De jornaleiro Aí, ó, Jude faz novamente Does it again, faz de novo Ele resolveu de novo Hoje foi muito resumo Da temporada do Real Madrid Do Real Madrid sofrendo ofensivamente E o Belly Ram colocando o time Nas costas e resolvendo Se você falar pra mim A ABC teve alguma coisa tática Eu vi o jogo O que teve tática aí? Ele acertou um míssel De fora da área O momento da partida mudou Um cruzamento do Cavarral A bola desvia sem querer no Modric E o cara entra no meio Da zaga do Barcelona E faz 2x1 Meus amigos O que vocês querem que eu falo pra vocês? Foi isso Cara, de verdade Se você perguntar a minha opinião A minha opinião Sincera Taticamente Eu achei até que a proposta Que a proposta de jogo do Xavi De 1-0 de 5 Ocupar o meio campo Quebrou muito o jogo do Real Madrid Cara, até o momento do gol do Belly Fala pra mim O que é que o Real Madrid Criou ofensivamente Aí teve o chute do Choumini Que segundo tempo Imoral do Choumini Nossa Velho Cara, de verdade Fala pra mim Vamos ó Esquece O jogo tá 1x0 O que é que o Real Madrid Criou Até o momento Do míssel do Belly Do míssel Nada Muita dificuldade de criar Eu achava o Real Madrid lento Apático Arrastado Literalmente O Belly Botou o time nas costas Amigão E falou Rapaziada Sobe aí Que eu vou carregar nós Carregou Não tem muito o que falar Velho Olha aqui Ele é inevitável Belly É o Belly Belly Viu porque eu achei Que pagaram o valor Muito mais ou menos Fudo ótimo É isso aí Cara Mas ele tá assim Superando todas as expectativas Cara O torcedor do Real Madrid Aquele torcedor mais raizão Que só vê o Real Madrid jogar Ele ficou muito desconfiado Quando você paga 100 milhões de euros Pra um garoto inglês Né Existe muito preconceito Com jogador inglês Hoje em dia A gente sabe Né É muita grife Jogador de Premier League Mas mano Quem conhecia sabe Ele é isso tudo aí Agora Os números que a gente tá colocando Ninguém previa isso Ninguém imaginou Esse impacto do Belly Ninguém Ninguém Imaginou que O que se imaginava Que o Real Madrid Contratou um jogador Aí pra 10, 15 anos Tranquilamente Agora esse começo De temporada aí Amigo Não tem como Vem Eu vou falar Eu vou falar pra vocês Aqui Análise tática 13 jogos 13 gols E 3 assistências O maluco tá com a média Acima de 1 gol pro jogo Olha os caras aqui Mandando mensagem aqui No Whatsapp Só um minutinho galera Eu vou falar um pouco Mais do jogo ainda Cara Mano Eu tô assim Ainda em choque Mano Que cara bom Que cara bom Vamos lá Vamos lá Pra estratégia de jogo O Barcelona Veio no 5-4-1 E atacava Nesse 3-4-3 Aqui né Ele colocava O Fermin Enfiava aqui Mais o João Félix Às vezes o Fermin Caia aqui Um pouco mais Aqui pela direita E tudo mais Ele veio nesse 3-4-3 Por quê? Porque o Xavi Eu achei Obviamente Ele perder o jogo Ele vai ser muito motivo De críticas Mas ele sabia Dos Do ponto Ofensivo Do Real Madrid Que o Real Madrid Tava se enrolando Ofensivamente E principalmente Contra times Quando desciam A linha de 5 O Berlim O Real Madrid Teve dificuldade Contra esses times Contra a linha de 5 Então ele sabia disso Aí ele vem Com 3 zagueiros Ele faz O João Cancelo Tanto que cara Quando o Barcelona Baixava as linhas O Barcelona Marcava no 5-4-1 Ele veio com essa proposta O meio campo De verdade Cara Até o momento do gol O Gavi tava imoral Do jogo O Gundogan Tava jogando muito bem O Gundogan Fez o gol Eu tinha falado lá Atrás Dois jogos atrás Eu falei O Gundogan Precisa aparecer mais Ele veio pra esse Esse cara O Gundogan É o tipo de contratação Que veio pra elevar O Barcelona E ele precisava aparecer mais Contra o Shakhtar Começou a jogada de um gol Hoje fez um gol Talvez aí ó Talvez seja o progresso Do Barcelona Um Gundogan Um pouco mais Participativo O Fermin tava jogando bem Taticamente falando Cara O Barcelona Fez o primeiro tempo Muito bom velho Anulou o Real Madrid O Real Madrid Não criou nada Gente Até o momento Do míssil Do Bellingham O Real Madrid Não tinha criado Uma jogada Muita dificuldade Vinícius Júnior Mal Rodrigo mal O próprio Bellingham Não tava bem no jogo Até o míssil né Tava sofrendo Outra coisa Ele botava esse 5-4-1 E a dobra de marcação Aqui ó Ele dobrava O Gundogan E o Gavi No Bellingham Ainda tinha o Fermin Voltando Aí ele abria Ele abria o João Félix Aqui mais Aqui pela esquerda O Fermin Mais pela direita Na recomposição Aí tinha praticamente Três marcando O Vinícius Júnior Três marcando O Rodrigo Dois três Marcando O Bellingham Tava difícil Pro Real Madrid furar Quando o Barcelona Faz 1x0 E cara De verdade Não é porque ganhou Mas a partida do Alaba Não foi boa Não foi boa O Alaba tava perdido No lance Perdido O Barcelona colocou Bola na trave Defensivamente Não foi um jogo legal Do Real Madrid Não foi Não foi É muito bom Deixar claro isso Entendeu E o Xavi No além de 5 5-4-1 Aí eu bati o olho O Xavi tava vendo O jogo do Real Madrid Real Madrid tava se enrolando Contra a linha de 5 Com três zagueiros E cara 1x0 O Real Madrid Realmente voltou Um pouco melhor Pro segundo tempo Mas nada De outro mundo O Alcky O Real Madrid Tava criando Empilhando chance O Barcelona Era mais perigoso O Barcelona Teve chance De fazer com o Cancelo Bola na trave Do Fermin O Barcelona Até o míssil Do Bellingham Pelas chances Que criava Tava muito mais próximo De fazer o segundo gol Do que o Barcelona O que vai mais De empatar Aí meus amigos Entre o jogador especial O Tio Amenei já tinha acertado Um belo chute De fora da área Outra coisa O Tio Amenei jogou Muito mais avançado hoje Porque a noção tática Do Ancelotti Era avançar O Tio Amenei Com o Bellingham Pra marcar os homens De meio campo Da saída Do Barcelona Esse plano Poderia funcionar Se você não leva Um gol tão cedo Tanto que você via Muitos momentos do jogo O Kroes Bem fixo Fazer de primeiro volante E o Tio Amenei Avançando Subindo o campo Olha uma parte calor Dele Isso é uma parte calor De primeiro volante Olha como ele avançava Porque ele queria marcar A transição do Barcelona Ali Avançar Marcar alto Eu queria ter visto Mais desse jogo Se você não leva Um a zero tão cedo Mas enfim O jogo virou mais Para o Barcelona Depois do um a zero Expliquei O remadei com dificuldades Ofensivas Se enrolando Aí meu amigo O Bellingham vai Acerta Um míssel Teleguiado Aí Um a um Aí amigo Depois do um a um O momento do jogo Muda Real Madrid Cresce no jogo Até achei que Dos oitenta minutos Ali O Barcelona Até teve mais Posta de bola Finalizou um pouco mais O jogo ficou até Um pouco mais igual Aí um cruzamento Do Cavarral Bate no Modric Aí foi a Primeira grande Pane Dos zagueiros Do Barcelona O Bellingham Entrou No meio da zaga Do Barcelona A zaga falhou 2 a 1 Real Madrid O Bellingham O Bellingham Resolveu Entendeu? O jogo foi exatamente Isso que eu falei Exatamente o que eu falei Você vê como o futebol É engraçado Meus amigos Nada mais Representa o futebol Do que Esse é o clássico Nada representa mais O Belly Belly Resolveu O Belly Belly Resolveu Nem Noé Carregou Tanta mula O Real Madrid Volta Acho que é líder Líder com 28 pontos 4 pontos Para o Barcelona 4 pontos Atrás do Girona Gente Não tem muito Isso aqui O Bellingham Resolve O Bellingham Resolve Não tem muito O que falar O Belly Belly Resolveu Novamente Novamente Eu lanço Lanço O debate Isso é sustentável Isso vai durar A temporada inteira Se isso durar A temporada inteira Amigo Separa o troféu Da La Liga Separa o troféu Da Champions League Se isso aí continuar Não gostei Cara Novamente Não é porque ganhou Todo mundo jogou bem Para mim Quem foi muito imoral O Camavinga Quando entrou Foi imoral O Tio Amelino No segundo tempo Foi imoral O Bellingham Não precisa falar nada Valverde Apagado Vinícius Júnior Não jogou bem Rodrigo Não jogou bem José Lu Modric Entrou ok Tudo mais Mas o Real Madrid Uma hora Gente É difícil Eu falar assim Uma hora Isso vai parar De acontecer Porque Eu estou falando isso Tem mais de dois meses E o maluco Está resolvendo Todo jogo Novamente Se durar a temporada inteira Separa as taças Separa as taças Tamo junto É nóis Valeu Falou Tchau Tchau